Então, é manifestação de tudo, como eu disse Prosperidade, saúde, amor, relacionamentos e tal, tal, tal Agora, uma coisa que é óbvia para todos Nem todo exercício, nem toda técnica A gente até pode apelar para o lado religioso Nem toda prece, nem toda reza, por mais brava que seja Vai dar resultado Nem toda prece vai ser atendida Assim como nem toda mentalização vai produzir resultado Não é porque se assistir o filme O Segredo Que você vai conseguir visualizar a Ferrari Daqui a um tempo a Ferrari está estacionada na sua garagem Pô, mas o que acontece? É isso que a gente vai entender hoje Por que certas técnicas, procedimentos Funcionam às vezes para algumas pessoas Mas normalmente, Cris, eu já pratiquei, já fiz isso, já fiz aquilo Não tive resultado não Como é que você me explica isso? Nós vamos entender e entender isso de fato hoje E uma vez entendendo Tomar as medidas necessárias para Virar o jogo e começar a produzir resultados na nossa vida Eu não sei se vocês estão aí com material de anotação E o pessoal da gravação também Por favor, tenha papel e caneta Nós vamos começar trabalhando dois conceitos Ou duas ideias Por que que nem toda reza Nem toda mentalização Nem toda visualização Funciona Então anota aí Primeiro E talvez um dos pontos mais importantes A falta de confiança Essa é a primeira coisa Quando a gente fala Confiança Você pode substituir por fé É a mesma coisa Falta de confiança Então por que que não deu certo? Cris, eu fiz aquela técnica Não deu certo Falta de confiança Falta de fé Porque o que que acontece? Somente quando a sua consciência Quando eu falo consciência Estou me referindo ao nosso lado consciente Aqui e agora Estamos lúcidos, conscientes E existe o subconsciente Aquela parte oculta Esse é um conceito básico da psicanálise Não vamos tratar disso Então só quando o seu consciente Quando você realmente aceitar uma ideia como verdadeira É a partir desse momento que seu subconsciente Começa a atrair ou a trabalhar naquela direção Enquanto a sua consciência Enquanto conscientemente Você não aceitou aquela ideia O subconsciente não aperta o botão do play Não adianta Ele não vai Ele não avança enquanto você não aceitar O que que é aceitar? Por exemplo Por exemplo Uma pessoa está com um problema de saúde muito grave E ela fala assim Ou a gente pode conversar com ela Vamos mentalizar Para que haja uma promoção da autocura Uma regeneração celular Ou qualquer coisa nessa direção A pessoa não aceita isso Ela fala Ah, mas Sei lá se isso é possível Se dá Se não dá Se tem como Se não tem como Ah, vamos ver Mal não vai fazer Mal não vai fazer Não tem essa história de mal não vai fazer Precisa Aceitar a ideia como válida Nos evangelhos Jesus fazia isso Chegava para as pessoas A pergunta do Jesus Você tem fé? Você acredita que pode ser curado? E a pessoa falasse Mestre, eu creio Aí Jesus falava Conforme a tua fé Você acredita? Então tá bom Fechou Tá curado Então a primeira O primeiro problema Às vezes a gente entra numa Numa direção Aí eu vou mentalizar Prosperidade na minha vida Você ouve uma palestra bonita Motivacional Mas no seu íntimo Você Você não está acreditando naquilo Você Pensa Putz grilo Aí quanta conta eu tenho Boleto estourando Tem que pagar Eu não sei de onde eu vou arrumar dinheiro Ah, deixa eu mentalizar Não É Basicamente O que nós estamos pedindo aqui É aquela fé inocente Da criança Mas daqui a pouco a gente vai falar disso Segundo passo Então o primeiro Falta de confiança Segunda coisa É quando você Força A sua mente subconsciente Para fazer alguma coisa Se você quiser anotar Por favor Segundo problema Forçar o subconsciente Para fazer algo Entenda Subconsciente Não pode ser forçado Então tenha a sua mente consciente Que eu estava falando até agora Ela tem que aceitar a ideia É o ponto um O ponto dois O subconsciente Não adianta forçar Não adianta Quanto mais você força Mais distante Você fica dos resultados Isso é importante De ser anotado Quanto mais eu forçar O subconsciente Mais distante eu fico Eu dou o seguinte exemplo Já falei isso em vídeos no YouTube Lá na Unidarma Já falei também O sujeito compra uma reprogramação mental Pegar a questão da prosperidade Que eu estava falando agora Vou ouvir o dia inteiro Vou ouvir dez vezes por dia Vinte vezes por dia Vou ficar ouvindo Vou ouvir Vou ouvir Vou ouvir E eu falo Não adianta Ouve na hora que você vai dormir Vou deitar para dormir Agora Então pega o fone de ouvido Coloca uma vez Tranquilo Relaxa Escuta E depois Confia O subconsciente Ele não vai funcionar Na base da martelada A mente subconsciente Ela não se dobra A coerções Coerção mental Então isso precisa ficar muito claro Porque não é apenas assim Aquele jargão Que eu falei agora há pouco A mal não vai fazer Mal não vai fazer Então deixa eu ouvir Essa reprogramação mental aqui Porque mal não vai fazer Depende Depende Se você ficar ouvindo E ouvindo E ouvindo Porque você está precisando Então eu estou desesperado Para ganhar dinheiro Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir de novo Deixa eu ouvir Vai fazer mal Quanto mais você força Mais distante você fica dos resultados Você tem que ouvir uma vez Aí o ponto um Com confiança Sem forçar Ponto dois Com confiança Sem forçar Com confiança Então é É a atitude Vamos dizer assim A atitude da fé A confiança E o meu subconsciente Vai agir assim Olha A gente pode colocar Essas duas Essas duas Instâncias da nossa mente Até disse que não ia falar Sobre isso E não vou me demorar Nisso mesmo Não é O objetivo Do trabalho aqui Mas então Nós temos A mente consciente A mente subconsciente E cada uma tem um papel Cada uma tem um trabalho A mente Qual é o papel Da mente consciente E se você quiser anotar No seu caderno Você faz esse diagrama Mente consciente Mente subconsciente Qual o papel Da mente consciente Aceitar E o papel da mente subconsciente Agir A mente consciente O conversando aqui agora Lúcido No momento presente Eu estou aqui Consciente Eu tenho que aceitar E o subconsciente Ele vai agir O consciente Aceita O subconsciente age Mas age Sem a minha interferência Sem a interferência Do consciente A interferência Do consciente É o nosso raciocínio A nossa racionalização Então qual é a objeção Qual é o Abre aspas Senão Eu quero Comprar uma casa Aí aparece um senão Ah, mas o mercado imobiliário Está muito caro E eu estou sem dinheiro agora E é a crise Então sempre aparece Uma objeção Essa objeção Sei lá Não sei o que fazer Como é que eu vou resolver Olha a minha situação Está tão difícil Eu não vejo saída Objeção As coisas estão piorando Olha que essa crise não passa Já foi um ano Dois anos Lockdown Fecha tudo É a pandemia Está difícil Arrumar dinheiro Olha o preço das coisas São objeções Ou você tem um problema De saúde Olha aqui o exame Que o médico passou A minha situação Está muito difícil O diagnóstico Não é bom Então Cada vez Cada vez Que a mente consciente Que deveria aceitar Ela deveria ter fé Ela deveria só confiar Ela cria Racionalmente Uma objeção Por mais racional Que seja Porque esse é o grande problema A gente fala assim Cris Mas eu não posso Ficar fora da realidade Está acontecendo isso Está tendo pandemia mesmo Está tendo problema mesmo Está É crise É de verdade mesmo Não estou inventando isso não Não é da minha cabeça não Realmente Olha É provado A situação está difícil Olha a inflação Então você tem todos os argumentos Racionais e possíveis Para justificar Os seus fracassos pessoais Bem Cada vez que você Aceita essas Verdades irrefutáveis Do que aparece na televisão Da crise Disso daquilo Seu subconsciente Que tinha o papel de agir A mente aceita O subconsciente age Ele fala assim Ah então está bom Então Então esquece Eu não vou Não vou achar uma solução Porque ele poderia Porque a nossa mente subconsciente Ela não tem limite E ela não está restrita Nem ao tempo Nem ao espaço O cara que deixou a mente subconsciente Trabalhar Antes da pandemia vir Ele já comprou todos os artigos Para fazer máscara Por exemplo Para vender máscara Para o mundo inteiro Né Mas Pessoa que está com a mente fechada Que está justificando O senão O porém O contudo Então o subconsciente Ele não vai fazer nada Ele poderia Ele teria a solução Ele saberia como agir Ele saberia como te tirar Dessa situação Pense na sua situação agora Pense na sua situação Problema Falando para todos nós Digo Afirmo Com todas as palavras Seu subconsciente Sabe como te deixar Sabe como te deixar numa boa Sabe como te tirar daqui E te colocar lá Ele só não está fazendo isso Por causa dessas objeções Porque a mente consciente Não está deixando Você não está aceitando A prosperidade Não está aceitando Mas como não estou aceitando Que bobagem Eu aceito a prosperidade Não, não está aceitando Quando você acredita Na crise Você não está aceitando A prosperidade Você está deixando Que a crise Seja mais forte Que tudo Ou qualquer outro problema Você não está aceitando